Capítulo oitenta e um Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei o aduf, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel, é uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste-se na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribah. Selá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. — Ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entregarei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Em breve eu abataria os seus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor, tecelhiam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Capítulo 82 Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente, e respeitareis a aparência de pessoa dos ímpios? Sei lá. Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, Vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Capítulo 83 Ó Deus, não estejas em silêncio. Não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Disseram, Vinde, e desreguemo-los, para que não sejam nação. Nem haja mais memória do nome de Israel. Porque há uma se conluiaram, aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos israelitas, de Moabe, dos Agarenos, de Jebal, de Amon, de Amaleque, e a Filístia com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Sei lá. Faz-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Kizom, os quais foram destruídos em Andor. Vieram a servir de estrumo para a terra. Faz aos seus nobres, como a Horebe e como a Zeebe, e a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram, Tomemos para nós, em possessão hereditária, as famosas habitações de Deus. Deus meu, faz-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as branhas. Assim persegue-os com a tua tempestade, e assombra-os com o teu turbolinho. Enchem-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Capítulo 84 Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átres do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa. E a andorinha, ninho, para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Sei lá! Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O qual, passando pelo val de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles, em Sião, aparece perante Deus. Senhor, Deus dos Exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, sei lá! Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Capítulo 85 Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó, perdoaste-se a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, sei lá! Fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contando que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar, no caminho aberto, pelos seus passos. Capítulo 17 Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para o lábio inico, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre, insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que sem açoitos no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Encontre-se com o homem a ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estoltícia. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Como soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. O que justifica o ímpio e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando profiador do seu companheiro. O que ama a contenda ama a transgressão. O que alça a sua porta busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O ímpio tira o presente do seio, para perverter as varedas da justiça. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que agem justamente. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que serrar os seus lábios por entendido.